Calma, eu consigo criar coragem Não deve ser tão difícil assim Chamar um garoto pra sair, né Tá, pronto Tudo bem, eu só tô enrolando por 4 dias Não é como se eu tivesse demorado tanto Calma, calma, relaxa, relaxa Vai ser fácil, vai ser moleza Ele tá com os meninos Eu atento Oi, Pedro, tudo bom? Tudo Então, você É que, tipo Dia legal, né Tá bom, eu vou tentar falar direto Pedro, você pode sair comigo hoje à noite? Não, hoje, qualquer momento Que você estiver linda, a gente pode ter hoje, né É que É que hoje não vai dar, não Eu tenho que fazer Um negócio importante Então não vai ter como Então deixa pra outro dia, ok? É, desculpa, é que hoje eu tenho um negócio pra fazer Mas Opa, aí, eu vou dar uma poste aí pra vocês É, sim, é com os meninos Ah, tá E o que que é? Ah, é É que a gente não É que É uma coisa importante A gente se fala depois Que estranho Que estranho O que eu estou indo fazer ali atrás? E tem algumas coisas ali atrás Calma, deixa eu tentar ver Ai, ele me dispensou Que chato É uma festa Oh, é uma festa Na piscina Ah, eu vou buscar meu biquíni E eu vou participar dessa festa Aham Com certeza Deixa eu ver aqui Eu acho que eu tinha guardado Lá em cima Minha roupa de manhã Aqui E Achei Prontinho Tá, agora deixa eu ir lá E eu vou chegar de intruso nessa festa Ah, não é possível que eles não iam me convidar pra isso Eu adoro a piscina Eu não sou boa nadadora Deixa eu ver como eu entro ali Ah, eles estão na piscina Ai, ai, gente Eu não queria falar não Mas eu tô numa vida boa, hein É mó bom nesse tempo de calor Viu, falei Que a gente ia fazer o que é o que é o que é possível Pedrinho Tá precisando pegar o sol, hein, cara Ô, Pedrinho Fala um favorzinho pra mim Que favorzinho Pega você o clopo em favor Ah, tá achando que é o que Por favor, enche todas essas bexigas aqui Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, oxe Às vezes você comeu alguma coisa aqui Comi nada, oxe Oxe, fomeado, hein Mas não comi nada Era só pedir Toma aí Na moral, cadê a comida? Não, quem começou tudo agora Rapidão assim Não, não vai entrar na piscina Deixa eu entrar na piscina Bayblade Se você comeu Não, essa bexiga Ah, tô de barriga Bayblade? 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 Por que ele não tá falando nada Ele engoliu água? Ele engoliu água? Código 6363 Que que é 6363? Ale Ale Cadê? Baseado, vamos entrar num consenso Que você não tá falando nada agora Comi a comida inteira da festa Quê? Comi a comida inteira da festa Não é tudo Mas você Você comeu tudo Toma, você acha que eu tenho cara do quê? O eu e o Pedro estavam lá longe E você e o cara piscinou aqui para eu na mesa Vocês não perceberam que eu tava pulando até agora ali no trampolim? Não, eu tava lá Não, nem vi Eu tava vindo que pegar guaranã Eu não comi nada, não Claro que você comeu, menino A gente viu você comendo Nossa, mãe Ela não vai preparar comida pro dia todo Tá bom, eu vou comer mais então Ui, que amor Aaaaaaah Você vai comer mais, o ladrão Um coco Mas não fui eu comi Tudo Agora é a minha parte de pular aqui na piscina Prestem atenção, senhoras e senhores, ok? Vamos lá Cadê os coxas? Tum, tum, tum E... Uou Nossa, ele deu um super giro Gostaram? Pudou um zero Zero Legal, legal Eu vou dar um nove Pão de nove Do Face Floss Dois Dois Um e... Nossa Nossa Você levou de lá Um giro de canhão Vai, 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 vai Deixa eu ir, vai, deixa eu ir Não, mas dá preguiça de subir lá Tera aí Agora vai Vai, vai, vai Meu Deus Vai, agora vai Cuenta aí É que é muito rápido Comida A gente, eu já tô com fome Isso é roupa. Como assim roupa? Porque você tá repitindo a mesma coisa. Agora é o meu. Esse que eu chamo de... Helicópteros, helicópteros. Eu não vi o helicóptero, tô triste. Tá achando que é o quê? Gente, para rapidinho aí. Tem um rato na nossa casa! Não, é mais para Smurf mesmo. Smurf quem é Smurf? Por acaso assim, por meio das dúvidas. Uma festa só de meninos, correto? É. Por acaso eu vi esse de leve, o de raspão do meu olho. Do lado esquerdo. O que que tá fazendo aqui? Opa, opa! O que que tá fazendo aqui, senhorita? Eu tava só pegando um coco. Só pegando um coco. Ah, foi só o coco. Você botou na nossa comida, sua miada. Eu não roubei nada. Agora você vai ter que... Vai ter que comprar mais coisa pra gente. Eu? Sim! A festa é sua não, minha filha, que é festa só pra meninos. É. É uma festa só pra meninos. Tá chamando. Ai, ai, vou pegar um salzinho, sabe? O que que foi? O que? Ah, é porque é minha casa, né? É. Se não, eu expulso. Tá bom, tá bom. Não, não. Alex! Alex, me larga. Obrigada. Pedrão, ou você tira ou eu tiro. Cargo isso. Eu tô tentando tirar. Não! Não assim! Tá tentando tirar eu também? Não! Vai! Alex, não! Não, não! Gente, por favor, não tenho nada pra fazer hoje. Eu tenho um ponto fraco seu. E ponto fraco. Não! Não, eu não sei nadar direito, Alex, calma. Alex, eu não sei nadar direito. Alex, eu não sei nadar direito. Admito pra você ir pegar toda a nossa comida. Eu nunca fiz isso. Admita! Salada. Admita! É, fui eu, fui eu, fui eu, eu tava com fome. Meu Deus, mas que fome é essa? A minha geladeira tava vazia faz duas semanas. Tava de elefante? Tava tentando fazer dieta, eu vi aqui e não resisti. Dieta? Que dieta! Que beleza! Exatamente, eu tava tentando fazer dieta. Mas essa você vai não mais! Aí quando eu vi comida boa... Ô, buraco de elefante! Ô, buraco negro! Tava muito bom, refrigerante. Vamos parar com você? Tem um... Pode comer! Mas não, buraco negro! Mas tá no barriga de elefante! Eu não tinha visto que tinha um prato, eu sujei minha mão toda. Você tá expulsa! Por que você comeu todas as comidas? É porque eu tava com fome! Eu tava fazendo dieta, entendeu? E daí? Aí, eu estava fazendo dieta, aí eu olhei tanta comida boa e aí eu falei, eu não resisto! Aí eu fui comer tudo, entendeu? Eu saí da dieta... Ah, Alex, um segundo que eu vou dar um helicóptero. Helicóptero? É! Você comeu toda a comida! Com a comida não se mexe! Por que? Porque não se mexe! Ué! Pedro não, meu filho! Ele gosta de comer! Oxe! Hum... Com a comida não se mexe! Não vai fazer a comida voltar! Eu posso... Eu não posso voltar! Não! É aqui do anjo! Para! Aí que menino! Para de saber não! Oxe! Olha! A gente pode fazer um churrasquinho! O que você devorou? Mas você não entendeu o que é a festa? Ela só comia a minha comida! Ai, tadinho! Desculpa! Tadinho! Não, eu pedi desculpa! Eu trago mais comida para vocês! Desculpa! Não acerta que eu trago mais comida para a gente! Tá, mas aí, vocês vão ganhar no meu helicóptero ou não vão ganhar no meu helicóptero? Helicóptero! Helicóptero! Gostei! Eu não consegui entrar no meu helicóptero! O que? Era para ser uma festa só para garoto! Só para menino! A gente não tem comida! Ai ai! Oxe! Foi difícil! Foi difícil, hein! Oxe! Mas foi tão longe assim! Ah não! Falei! É, você merece que tem que comer nasce comida! Uiiii! Uiiii! Nossa! Não, ela pegou até os coco! Eu não sei lá! Você manda bem! Para! Para! Eu não sou nela direito! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Nossa! Oh, foi quase! Mas eu ainda levei dano! Eu levei dano! Eu não sei! Foi tapar na cara na água! Vai! Ai, eu não sou nela! Eu não sou nela! Ai, eu não sou nela! Ai, eu não sou nela! Ai, eu não sou nela! É, veio uma... Ah, vai! Ai! Não! Não, não! Meu óculos escorou! Aaaaaah! Mano, eu estou balando a dor! Ela volta na água! Para, gente, tá ficando complicado! A partir do momento que você perguntar, as comidas já começaram a ficar complicadas. Tem que ter mais esse humor, foi tudo brincadeira, foi uma trollagem. Foi uma trollagem. Não, gostei da brincadeira, vou buscar comida pra gente. Ninguém manda ter comida ou nossa comida. Eu não tenho comida. Você precisa pegar a comida. Ah, então vai lá pegar. Pega o carro e vai lá. Você que sabe se dirigir. Ela não busca comida, senão vai sair com ela. É. Como é que é o quê? É, ué, hoje vocês não tinham encontro. A gente... Ah, o quê? Não. É, não. Ah, então tá bom, fica sem o encontro hoje. Mas... Eu quero comida ainda. Pedrão, fala um favorzinho pra mim. Ah, que que foi? Leva a amiga até o mercado pra comprar comida, Pedrão, por favor. Monsieur. Por favor. Levar ela no mercado pra comprar comida? É, por favor. Tá bom. Valeu, obrigado. Você não é nada, cavalheiro! Tem mais, Mica. A gente quer um pontinho azul caindo do céu. Eu acho que não é o periquito. Um pontinho de laranja se afogando na água. E não o baralho azul. Tá achando que é o quê? E você, Helicóptero? Por que que você fez isso? Por que eu quis? Você, comer toda a nossa comida! Hum. Você comer nossa comida. Deixar o Pedro bravo é só tirar a comida dele, meu filho. É. Não, quem sair não encontra comigo? Isso que deu. É a festa dos meninos. Não me acompanha. Agora eu vou fazer... Eva, Eva, Eva. O pulo... Do donut. Do donut. Não me empurra não. O pulo do donut. E... Oxi, o que aconteceu? Posso empurrar! Deu errado mesmo. Vai! Vamos lá! 3, 2, 1... Pulo do donut! Uuuu! Tá vendo, tá vendo? O que que foi? Tá comendo? Eu tava respirando, eu esperei com... Nossa! Por isso que eu fiquei sem ar. Eu tô com fome. Entra, e você? Você não fez nenhum ainda. Eu tô com fome. Tá com fome? Não acredito. Nossa, que triste. Que triste. Que triste. Tem um coco! Olha o coco com essa barriga! Ele já pegou. Ah, eu já falei, é só trazer carne. Não, não me expulsa de novo. É só trazer carne, eu faço churrasco. Tá, eu vou trazer carne. Vai com ele. Vai com ele. Você vai comprar. Com muito prazer. Hum... Pedro? Sumiu. Cadê ele? Meu Deus, sumiu! Gente, ele evaporou. Eu acho que ela tava me seguindo. Relaxa, vamos embora. Olha aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Caramba. O que que você tá fazendo aqui? Nossa, você não gosta imenso de mim, né mano? Mas ela vai comer nas coisas de novo, esconde! Eu não vou comer de novo! Eu não vou comer de novo! Vocês já acham que eu tenho um buraco negro? Eu vou fazer comida só. Eu tenho um plano, Alex. Casa 2. Eu tenho um plano. Qual que é o plano? O plano é que é dobro! Não funciona. Vamos pra casa 2, vai. Casa 2. Vocês quebraram o balão. Qual que é a casa 2, gente? Consegue! É a que vem depois da casa 1! É isso que o cara não sabe do plano. É minha casa... Porque eles sigam a gente? Posso saber? É dobro! Estão junto com você... Mas já? Pedro, vai pra rapidinho, vai lá na praça. Pedro, sai espusto da festa, Pedro. Sai espusto da festa. Nããããããão! Eu joguei as carnes! Briga aí pelas carnes, Pedro! Nããããão! Nossa, que triste. Agora que você foi expulso da festa, a gente podia sair no encontro do restaurante 2, um restaurante pra você comer. Eu quis ir as caras. Restaurante. Restaurante, comida? Isso, eu pago. Você paga? Você jura? Jura. Opa, e o Alex também vai pro restaurante? Você vai pagar? Ah, não! Não paga. Ah, se ela paga, eu quero. Pra vocês, eu não pago, não. Eu vou pro restaurante. Eu vou pro restaurante, vocês não. Vamos embora. Não, mas qual é? Ela vem aqui e come toda a nossa comida, no mínimo, eu não tenho que pagar o restaurante pra gente. Já tem carne crua pra o Alex esquentar. Ah, não. Carne crua pra o Alex esquentar. Fazer aquela comida? Mas qual é o problema? Ué? Ah, qual é o problema? Eu demorei horas e horas pra fazer aquela comida. Ai, que pena. Vamos, Pedro, vamos, vamos. O restaurante é logo ali. Eu já tinha reservado um local, eu já tinha reservado o restaurante inteiro. A cadeira é só pra gente. Cai fora vocês. Você tá na mesa. A gente pegou outra mesa. Você tá na mesa. Vamos em outro lugar. Vou salvar o reservamento. Vou pra outro lugar também. Tchau. Tudo bem? Tá tudo bem. Pelo amor de Deus, eu expulso as teus amigas. Perder de mais uma é difícil. Vai, te dou o triplo de comida. Como que eu vou me livrar deles? Não sei, ele tava me arremessando pra mim. Bom, obrigado. Vem, 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 mamada, mamada! Oi? Vambora! Ai, meu Deus. Cheguei! Tchau, tchau. E aí